A matéria é da colunista Amélia Leitão, do Jornal Globo, essa notícia. Mas ela faz isso. Esta senhora, ela parece que tem um fetiche comigo. Talvez porque ela não tem atendido a seleção, as matérias seletivas para ela e para a família dela. Essa senhora, ela foi cortada da seletividade que tinha na Operação Lava Jato, em que provavelmente o jornal dela ganhou mais dinheiro do que a novela das oito. Então, essa vingança dela, é uma vingança que eu lamento, mas é uma dura realidade. Não tem vazamento seletivo para nenhum meio de imprensa no Brasil. Na nossa gestão, o que existe é respeito ao devido processo legal.